Ah, se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas os pelas da mãe tem talento E me corajou percebendo Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgamada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas os pelas da mãe tem talento E me corajou percebendo Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgamada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu nem desafinei E aí eu chorei